E aí, queridos, caímos aqui já, partidinha com o time, nunca jogado antes. Primeiro do dia, primeiro do dia. Primeiro do dia. A gente nem falhou miseravelmente na última. Mas... Não, não vou nem falar contigo, mano. Eu era traidor. Eu era infiltrado. Infiltrado, infiltrado. Mas tudo bem, eu confio com vocês. Olha, o capacete level 3. Oh, garoto. Isso é bom mesmo. Nem fala, galera, nem fala o que vocês pegam aí de loot que ele fica com inveja. No caso, ele mata, né, pra roubar o loot dos amigos. Ah, não. Você é o ladrão, não vem querer te torcer, não. Você que é o ladrão. O larápio. Larápio. Você já lootou aqui. Acho que tem gente vindo aqui, hein, Padilha. Onde? Da onde? Da onde? No hospital. Fica atento aos passos aí. Tá. Puta, mano, eu vou ter que dropar essas paradas. Meu Deus do céu. Tem uma mochila level 2 aqui embaixo. Tem? Nossa, por que que meus passos estão bom? Você não mutiu esse andar, não, né? Onde que tá, Pedrinha? Ah, tá. É no primeiro andar do prédio 1, né? Do prédio C. Isso. Tá. Pode falar, Padilha. Agora foi a primeira vez que eu vi esse HC. Nossa, que susto. Padilha quase que ajudou. Sou eu, gente. Calma. Ao lado. Quase que eu te dei meu cu. Você viu ele falando... Não. Que desculprio. Que viado. Eu adoro. Eu adoro o cu. Tem que se controlar. Você tem uma audiência cativa. E o family de frente? Fica onde? Uma audiência que adoram. Boa, Pedrinha. Bom, eu só preciso de colete. Se alguém achar, me dá um berra aí. Eu tô semi-ready. Eu até te daria, mas se eu falar que tem colete aqui, o caçanha vai vir correndo. Calma a boca. Tem uma na cara, mano. É, não tem o mira, não tem o colete. E medicamentos estão escassos. Ah, a boa notícia vai fechar por aqui, entendeu? A gente não tá tão mal. É, mas tem muita gente na cidade. Essa é a má notícia. Já lutearam tudo aqui embaixo, já? Não, deve ter coisa pra lutear ainda. Eu lutei bem mais ou menos. Ó, tem um carrinho ali. Vamos ali no carrinho agora lutear o resto ali? O carrinho que você diz é pra gente ir pro sul, né? E não pra... Aqui, ó. Vou marcar, vou marcar. É aqui. Peraí, qual a marcação agora? O azul, a marcação azul. Tudo é cor de menino. Pô, Estelinha, que nem um idiota. Garotos são só garotos. Ó, mano, o pau sempre come por aqui, hein? Fica ligeiro, tá? Tá muito tranquilo. Aonde, aonde, aonde? Aonde que come? Que eu vou correndo. Peraí, tá muito emocionado. Descontrolado, ele tá descontrolado. Preciso de uma mira, galera. Peraí, olha aquelas casas ali embaixo. Eu tô indo nessas aqui. Você vai lá buscar o carro, Pedro? Mas tem um carro aqui na nossa frente. Há poucos metros. Eu vou dar o rodo do tiago. Ah, Cassandra, eu acho que sim. Eu andei bem. A gente vai ter que ter dois carros. Dois carros. Um aqui, outro aqui. E aguarda esse carro. E aguarda esse carro pra gente. Pra te matar e roubar seu loot. Aprendi com o amigo meu. Vamos fazer, vamos transformar isso num meme? Não. Não, porque a gente fez isso com o Rainbow Six. Ah, os caras destroem o jogo. Você não quer passar pelo que a gente teve que ir. Tá vendo como é que é, galera? Tá vendo? Mas eu gosto de memes. É um tipo de carinha. A gente também gosta de memes. A gente diverte as pessoas. Mas as pessoas não gostam de memes. A gente já estraga um jogo por causa disso. Hoje a gente conseguiu estragar o código, Estélio. Você acredita? Ah, é sério? É. Vocês tem que parar com essa porra, mano. Na moral. Papo sério, meu. Tem que parar com essa história de estragar o jogo. Nossa, hoje estragar o código. Eu gravei, eu gravei. Mas foi engraçado. Mas a gente estragou. Quanto bem que o código já tá morto, né? Então também, foda-se. É, tipo, estragar um jogo morto não dá nada. Tem mira aí pra ti? Eu peguei só uma na outra casa lá, malogrado. Eu peguei só uma na outra casa de 12, mano. Tem 12 aqui, Estélio. Entrou aqui nessa casa aqui. Tem escopeta na casa menor. Na casa baixa tem uma escopeta. Na daqui na que você tá, eu já entrei. Que casa baixa? Essa casa baixa aqui tem uma escopeta no banheiro. Por que você não falou a casa que eu tô? Casa baixa. Porque tem duas caixas de dois andares e uma caixa de um andar, né? Eu achei que você não falou isso aí, que eu queria. Ah, tá difícil esse teste aqui, tá ficando complicado. Ah, essa aqui tá, essa 12 aqui é dois tiros, mano. Vocês não sabem pelo que eu passei pra fazer tantas piadinhas que nem as que vocês fazem. Cacenha, você não vai pegar meu carro, né? Porque eu vim correndo lá de trás. Filha da puta. Vai me atropelar, querendo. Para, 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 para. É a minha saideira. Vai me atropelar. Cacenhar, Cacenhar, você vai ser quicado eternamente. Eternamente. Eterna ao banco. Eu não vou matar, não, eu não vou matar pelas lãs, não, pô. Tá só minhando, só. Sabe como os caras confiam no outro. Eu quero uma arma, mano. Eu não tenho arma. Achei uma escária e tô com uma... E se você se importasse em lutear, ao invés de ficar tentando matar o amiguinho? Não, não tá tentando matar, tá só me locomovendo até o estabelecimento. Eu lutear aqui já, essa cara? Eu tô nesse galpão aqui, Cacenhar. Tem mochila, tem munição. A mochila eu tenho, só não tenho arma. M4-16, lá no fundo. Eu tenho munição, eu te dou. Eu não tenho nem... M4-16 no galpão, filho. No galpão do seu lado. O avião passou aqui por cima, gente. Ah, não, é o estéreo que tá aqui. Putz, Cacenhar tá longe. É o lixo. Opa, quem tá de carro? Eu, eu, eu. Vem cá, Cacenhar. Cola aqui, Cacenhar. Tem M4-16, tem munição. Eu preciso de arma, é. Tô sem arma. Aí, ó. O cara sempre foi de carro. Você me atropelou, você viu, né? Você saiu correndo na frente do carro, Cacenhar. Viu o que você fez, né? Tá vendo? Depois eu que sou o culpado. Na minha cultura, esse é considerado um movimento de filha da puta. Ah, não vou colocar a mira. Nossa, o carro não tá virando direito, né? Vê se não furou o pneu, hein? Não. Não fez lembrar aqui. Adeus, Jaqueta. Cadê? O que tem aqui? Todo mundo luteando no mesmo lugar. Vamos sair. Tem arma aqui? Vamos embora, vamos embora lá naquele próximo. Lá no galpão, ó, Castanha. Lá no galpão. No galpão. No fundo do galpão tem o N4-16. Cadê nosso carro, Castanha? Vem cá, eu tô chegando lá. Acho que só pegar aqui o sobretudo. Cadê o galpão? Onde é esse galpão? É na parte de trás, aí no fundo tem um galpão. Vou marcar pro seu no mapa. É a marcação verde. O que é melhor? Você quer arma ou estéreo? Eu quero. Puta, eu não tenho munição pra N16. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu tenho, eu tenho. É a 5-5-6, eu tenho. Estimou a mira laser também, ó, estéreo. Mas aí como eu vou usar ela, eu te dropei a... Mano, eu tô sem colete até agora. Se alguém envia um colete mesmo, seja level 1, me avisa. Tá. Peguei um level 2 aqui agora. Passei pelo level 2, não peguei. Quantos soma? Não, meu... Na cidade que vai fechar. Não, é que a cidade aqui vai ficar fora. Mas vocês deixaram o Castanhari lá? O estéreo deixou o Castanhari lá longe, mano. Eu não deixei o Castanhari não, mano. Você não viu que ele tava me atirando? Fiquei atirando. O estéreo meteu o pé e deixou o Castanhari lá pra trás. É, duas crianças, né, velho? Filha da puta, mano. Eu não atirei no estéreo. Eu atirei do lado dele. O melhor é me atropelar. Não, não, que eu senti em você, mano. Despacito... Pedrinho, nada aí já. Não achei tudo. Não, você tinha deixado um X-Center de Quickdraw aqui soltado. Ah, não deu. Tem um capacete de level 3. Mentira, sério? É, aqui no chão. É que essa casa aí eu não entrei nela, não. Foi você que entrou, né? Ah, tá. Você falou que não tem mais nada aqui, aí... Acho que eu entrei e não tem mais nada. Vamos naquelas casas ali que elas tem. Bora, vem. Vamos de vínculo. Vamos para o próximo, vai. Mas toma cuidado, hein. Pode ser, cara. Não dá engage à toa, mano. Não é time, caralho. Se alguém achar o posto de gasolina, há um verbo que eu estou precisando. O posto de gasolina. É, o tanque, né? Vai achar uma lata de gasolina. É que eu acho que eu larguei uma no hospital. Ué, tem outro carro ali. Puta, não tem nada aqui, ô, Patrinho. Vamos para aquelas casas ali? Tem uma, tem munição. A lei está fora. Vamos embora. Qual é o caso? Qual é o caso? Como é que é o nome disso aqui que o Lippon ensinou? Banhado. 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 Aqui é um lugar horroroso. Eu vim aqui. Também não. Maneiro, maneiro. Tem um jeep ali na frente. Caralho, eu nunca tinha luteado essa cidade, velho. Também não. Esse aqui é lugar novo mesmo. Vai vim com a senha. É para o banhado ou não? Pelo assim. Peloinho, já vai mais safe. Cheio de sal. Não, me dá umas balas aí. Vamos encontrar para o choque. Preciso de umas balas de MD6. Não tenho nada. Eu dropo. Cheio de sal. Mira laser ou mira holográfica? Qual é o melhor? Eu prefiro a laser. Mas é a gosto. Porque na real as duas são bem parecidas. Passa aí, eu uso o Red Bull aí, mano. Não vai ralfado, não. Bom, e aí? Já querem meter logo para o centrão ou querem ficar comendo as beiradinhas? Dá para comer as beiradinhas. Meter logo para o centrão? O que você acha? É um abraço, né? Aí é grande. Tem que procurar a cidade menor. Onde você deve ter cara aí? Apesar que se a gente entrar em uma das casas que provavelmente não tem a cara, a gente garante ela, né? É, mas no centro é o único lugar que tem, pode ir. Dá para lutear aqui. Mochila nível 1 aqui. Ah, não, mochila a gente já tem. Vou lute. Despacito. Eu estou torcendo para o pessoal me acertar na cabeça. Meus lugares favoritos. Olha o castanho. Está na casa amarela ali. Termina de lutear e castanho. Se não, a chatira eu tenho 60 balas. Vambora? Quem quer colete? Tem colete aqui dentro. Eu quero. Nível 2? Level 1. Level 1. Ah, não. Level 1 não tenho. Cadê você, Pati? Me dá as balinhas. Vem cá. Pedro, busca a gente aqui. Estou indo e você? Ah, que maravilha. Achei uma mira aqui fora. Despacito. Espera aí. Foi. Quem coloquei, vou meter o pé, vai. Ih, mas espera aí. Só tem, só cabe um aqui. Ô, Stereb, tem que voltar aqui para pegar o castanho. O Stereb, tem que voltar aqui para pegar o castanho ali. Não estou gostando de vocês deixarem o castanho toda hora para trás. É, a gente já definiu as duplinhas aqui, show. É, tudo caminhador tem um carquinha. Mano, esse carro aqui, esse carro é uma merda, hein. Eu gosto de vocês. Se deixarem na gente, fudendo. Não vou mexer com a metadeira. Dá uma olhadinha aqui, meu amigo. Vamos. Gasolina, agora não precisa mais. A merda é esse carro. O que é que eu tenho? Deixamos o Dacia lá. O que é que aconteceu aí? Capacete nível 2, por aqui. A gente capotou sem querer. Colete, graças a Deus. Ah, vocês capotaram, sério? Não, não, não. Já desvirou. Durou nada, ele pegou o de vocês. Filho da puta, mano. Que idiota. Ô, tem um Dacia lá atrás. Dá tempo de voltar e pegar. Volta e pega o Dacia, tem gasolina aqui. Tá, você vai só sem gasolina. Vai lá, Stere. Você vai ter que pegar agora, seu lixo. É que eu tô luteando aqui, velho. Eu tô... Ah, você tá luteando agora? Caralho, que arrombado, velho. Agora você é o luteador. E aí, ele pegou o carro. Então, o carro tá lá com ele. Nossa. Caralho, mano. Tá difícil, né? Viu? Por isso que eu matei o Stere. Puta que pariu. Nossa, eu tô com vontade também. Vai, 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 Pedrinho. Vai, Pedrinho. Porra, mas... Foi mal. Opa. Ó, tem... Tem bala pra você. Mas é... É ali mais ou menos onde você marcou, no azulzinho. Tava por fora do... É porque o meu... Não vai dar, não. Não vai dar, Pedro. Tá muito perto. Queridos, corre pro branco. Corre pro branco. Corre pro branco. Corre pro branco. Não tem carro, não. Corre, corre, corre. Não tem carro. Vai, Pedrinho. Vai lá, vai lá. Porque você me droppa, volta e pega um deles. Aqui é um Dacia. Aqui é um Dacia. Vem, 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 vem. Ai, pulei muito rápido, caralho. Pera. Todos os Dacia vêm sem combustível. Olha, tomar no cu. Eu tenho combustível ali. Para, para pra cá. Eu também tenho, eu também tenho. Não, não, não. Mas dá pra ir, dá pra ir. Dá pra ir. Relaxa. Feio? Tá que cheio. Mete pra azulzinho. Dá pra ir pela estrada? Dá. Dá. Vamos ter uma mira no lugar. O que você faz com essa mira? Eu, né? Eu? Eu chupo ela. Como se fosse um veneno. Isso. Bom, vamos pra meiuca mesmo, né? Foda-se. Vocês querem lutear aqui. Ah, eu tô precisando de loot. Alguém aí? Eu tô. Eu tô colete nível 1. Eu tô zoado. Ai, então. Vamos dar uma olhada aqui. Então sai com cuidado, galera. Estéreo. Cuidado. Cara mais. Agora eu sou válvula agora. Você passou aqui em cima, ó. Esse cuidado que eu já vim mesmo. Ó, tem um colete nível 1 aqui. Porra, hein? Que bom. Que bom. Essas casinhas amarelas não tem nada, velho. É quando o estéreo tá dentro delas, né? Não tem nada. Caramba, para. Eu já parei. O Cassiano que não sabe a hora de parar. Eita porra. O Cassiano não sabe que palavras machucam. Ó, tem mais bala ali, para você. 5, 5, 6? É. Da... Da verde. Da caixa verde. Nossa, onde é que fechou o patifinho? Ó, foi bom que a gente não foi. Não, foi bom que a gente não foi para onde a gente queria ir. Será que vai fechar nas ruínas ali? Qual a chance? É. É no meio das ruínas. Tem um estilo level 3 aqui, se eu ver. Outra, eu preciso de ver dele. Outra. Nossa, tá bom. Eu acho que a galera. Caralho, eu não achei um colete, velho. Manda mais aí, Driss. Calma, Capitão Nascimento. Ruína mesmo, né? Ou casinhas ao redor? Casinhas ao redor, casinhas ao redor. Aquela ali que eu marquei, ó. Aquela ali tá boa, bem no meio. Ainda é pedir para eu morrer. Ó, o airdrop. Vamos caçar o airdrop. Ele tá muito longe, está indo longe. Vem, Castanho. Cadê vocês? Toma aqui do lado de fora da porta. Para dirigir para aquela região ali. Vai, vai, vai. Não, ali, antes dela é tipo, não é depois dela aí. Meu... Vai sair para a marcação errada, Coutinho. Para vermelho, não tá? Quer deixar aqui ou não, F***? Não, não, não. Agora vamos meter o pé de ir para lá direto. Não sobe, não, campeão. Deve ser. Carro caído do caralho, mano. Nossa, às vezes eu vou ver ver esse amigo de vocês. Ah, ajeitei, P***. Pega no meu pau. Pega, velho. Que dor? Pior que não, mano. Parece uma só salsichinha. Pode vir, só aquelas casinhas ali. Não, não são aquelas não. São umas mais para lá. Mas se quiser ficar naquelas, elas... Vamos relaxar a gente no meio também. Tá bom, né? Estão abertas. Vamos para a próxima, vamos para a próxima. Vai. Mas tá fácil de limpar, Pedro. Tá fácil de limpar essa aqui. Então tá bom, então tá bom mesmo. Para mais perto. Para mais perto aqui, senão eles têm visão da gente. E a gente começa a tirar a gente de longe. Vem, vamos junto, vamos junto, vamos junto. Calma, circula bem a área. Dá uma olhadinha para os outros lados também, para não tomar. Ó, tá vindo um carro na nossa 195, hein. Melhor esperar, melhor esperar. Aqui não tem ninguém, aqui não tem ninguém. Tá longe, tá longe. Quem jogou smoke? Ai, escapou smoke. Ah, Castanhari. 210, vindo até a gente. 210. Parou ali no SW nosso, hein. Tá rolando bala no norte também, hein. Aí o Castanhari deu cover para eles. E os caras saíram ali, os caras saíram ali. Cadê, cadê, cadê? Qual? SW, SW, na casa ali. Estão na casa azul. Estão na casa azul. É que você tá muito longe da gente, serinho. Não, não tô, não tô. A casa é ali em cima. Ó, fechou do nosso lado. Fechou fora, fechou fora. Vamos meter o pé, vai. Vem, 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 vamos. Foda-se, foda-se, mas vou mandando já. Tem quatro caras atrás da gente. Tá bom, a gente vai entrar no círculo e ficar escondido e matar eles para eles vierem. Leva o carro para nós, não. Não, 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 não. Vai sentar um cover? Tá do lado, tá do lado, tá do lado, tá do lado aqui. Vem, pode vir. Tá do lado e a gente tá no negativo. Os caras estão de cara. Eu marquei, mano, que se a gente pegar aqui vai dar ruim. Tá bom, vamos começar a pegar. Pode me botar mal aí. Eu quero pegar um outro aí, porque eu não ia pomogar, né? Tá bom. Ainda melhor a gente ter que ir no carro aqui. É, talvez fosse. Casinha amarela, casinha amarela. Casinha amarela. Tem que tirar nossa esquerda, hein? Mano, casa tá aberta. Tem gente ali, velho. Tem, com certeza tem gente ali. A gente vai levar. Não, é tirando em vocês aí, mano. Vem roxando, vem roxando que a gente chegou no negativo. Tem cara na ruína na esquerda, tem cara na esquerda. Tá saindo fumaça lá atrás do Castanhari. Tá tirando do Castanhari, não é isso. É, não é da gente, eu acho. Aqui é muito aberto para as ruínas, hein? Olha isso, mano. Saiu foguinho no pé do Castanhari. Só corre, só corre. Essa casa aqui é nossa. Eita. Olha, é lá das ruínas, é lá das ruínas. Eu vi eles, na igreja da ruína. Não é na gente, não é na gente, não é na gente. Não é na gente, entra nessa casa, entra nessa casa. Cuidado com essa casa aí. Casa, casa. Amarela, amarela. Vem, vem, vem. Eu tô dentro. Olha os caras ali, os caras ali. Já viu, né, Patip? Vi, vi, vi. Cadê os caras? Sai, vai, Castanhari. Eita, foi na gente, foi na gente. É na gente, é na gente. Sai dessa janela, sai dessa janela. É toda hora o mundo falando. Ah, Castanhari, não acredito. Nossa, o tempo tomando. Quem é que eu tiro a ninguém? Um Castanhari é um idiota. Aqui, Castanhari, vem aqui onde eu tô. Vem aqui onde eu tô, Castanhari. Onde eu tô, onde eu tô? É porque olha, já caiu o care package. O care package caiu do nosso lado, mano. Só esconde, velho. Só esconde e relaxa. Castanhari, você tem magic kit? Eu tô passando magic kit agora. Tá. Alguém tem energético aí, mano? Eu tenho. Eu tô doador par aqui do seu lado, pera aí. Tire de 12, hein, mano. Fui eu, fui eu de SKS. Mano, o care package caiu do nosso lado, velho. A gente vai pegar... Ih, alguém mexeu na porta. Foi vocês? Foi vocês? Fui eu, fui eu, fui eu, fui eu, fui eu, fui eu que abriu a porta aqui sem querer. Tem maluco na igreja. Mas tá cercado, brother. Olha, os caras tão descendo, os caras tão descendo, hein. Aonde? 240, 240. Tá vindo. Os caras tão descendo pesado. Ó, lá na pedra. Lá na pedra. Deitei um. Cadê? Cadê os caras? Castelo, você tá muito exposto aí. Cuidado. Ai, tá vendo? Tira lá, não sei. Deitei um, deitei um. Matei, 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 matei. Matei outro. Boa. Tem carro do nosso lado, tem carro do nosso ladinho aqui, velho. Olha a igreja, tem muito tiro na igreja. Fechou na gente, fechou na gente. Os caras da igreja vão ter que rushar aqui, hein. Repara. Cadê a igreja? Onde é essa igreja? No qual? 150? 150, 150. Quer que eu smoke os lados e corre no car package? Não, pra quem é essa? Smoke, smoke, smoke. Eu quero ir lá, porque você assistiu a mira lá e show. Eu tenho uma quatro vezes aqui, Pedro. Você quer? Nossa, peraí. É bom. Agora, jazmo, 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 peraí. Vou lá, vou lá, estar em. Puta, não é necessário, caralho. Pedro, tem um carro do lado aí, Pedro. Me dá um car package. Não, me dá acesso, relaxa. Eu acho que tem ainda perto de onde você tá, mano. Consegui voltar, consegui voltar, consegui voltar. A bala tá comendo dos dois lados. Boa, boa, boa. Aqui não tinha a mira. Me droppa quatro vezes? Eu droppa. Vem cá, vem cá, vem cá. Aqui tem uma sala fechada aqui, ó. Ah, não. Não é essa, mas tudo bem. Quatro vezes no chão. Boa, valeu. Olha lá, os caras ali na igreja, ó. Descendo, estão descendo. Eles vão descer, eles vão descer. Agora é hora de comer eles. Ó, estão descendo aqui, ó. Aqui onde eu tô, dá pra ver bem, mano. Atira, atira, atira. Em pé, você consegue atirar na praça de janela. Eu tô sem mira, eu tô sem mira. Vai lá, Pedrinho, vai lá, Pedrinho. Vai de alta. Eu tô sem mira, mano. Aqui onde eu tô, dá pra ver com o carro. Ah, eu tô atirando aqui, tô atirando aqui, tô atirando aqui. Onde, onde? Na casa, na casa, na grande, relaxa. Onde que eles são? Eu não tô vendo. Também não vi, velho. Tô ouvindo e não tô vendo. É na igreja, é na igreja. É na igreja. Opa. Ei, ei, ei. Caralho. Da porta de entrada eu tomei. Da igreja, da igreja. Eu tomei da porta de entrada, eu tomei da porta de entrada também. Virou o Big Brother, acabou a casa mais cobiçada do Brasil. Virou. A gente tá na casa mais cobiçada. Cuidado de sério, cuidado de sério. Tem cara de tira em mim. Tem maluco vindo, maluco vindo a milhão aqui. Vamos ficar cada um numa... Eu tô mirado na porta. Eu tô mirado na porta aqui. Correu. Tem os caras da igreja ainda. Tá ouvido ali agora. Fechou muito do nosso lado, mano. Fechou muito do nosso lado. Dá pra esperar até em cima da hora. Batei. Tem maluco muito do nosso lado aqui. Tem. Cuidado, Castanha. Cuidado, Castanha. A porta tem cara aí. Tá na onde? É porque agora fechou na nossa frente. Os caras vão ter que passar pela casa. Já querem dominar as ruínas ali. Peraí, tô rodando analgésica aqui. A gente pode ir. Ai. Nossa, tem gente. Tem gente. Não, não. Tem gente mirada. Tem gente mirada. A gente vai faltando 5 segundos e come todo mundo, véi. Tem cara na ruína ali. Tem cara na ruína ali. Tem cara na ruína. Tá lá. Não é por aí. Na frente da casa, Castanha. Lá na árvore. Tô vendo uma árvore lá no 255. Lá no 255, lá no alto do morro. Acertei uma bala nele e foi pegar a árvore de novo. Nem tem 2 na ruína. Caralho, 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 caralho. 30 segundos e relaxa. Puto, eu rodei muito cedo. Meu energético emocionei. Pedrinho, você tem magic hit? Não, tô rodando uma nagel. Peraí, peraí, peraí. Cuidado, tem cara mirado aqui. Dropei, dropei, dropei magic hit. Joga fácil, joga fácil, mano. Fica tranquilo e joga fácil. E aí, maluco, nesse negativo aqui é na nossa frente. Eu matei um. Mas tem outro ainda por aí. Calma aí, Castanha. Tão tirando na gente aqui, porra. 10 segundos. A gente vai ter que sair, velho. Essa é a merda, mano. Cadê esse smoke? Ai! Nossa, eu levei... Vem cá, vem cá, Pedro. Vem cá, Pedro. Vem cá, Pedro. Rápido, não dá tempo aqui, meu tipo. Tem que ser aqui no cantinho. Peraí, 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 peraí. Tá fechando. Vou morrer. Mas me levanta e corre. Me levanta e corre. Uhum. Me levanta e corre que eu vou rodar o negócio antes de ir. Tá. Pega a senha. Corre, porra. Ativaram em mim pra caralho. Pra caralho. Uhum. Também. Tô safe aqui. Tô safe aqui. Tô safe. Tô safe. Tô safe. Tô safe. Tô safe. Tô safe. Cuidado. Pera, pera. Nossa, esse smoke horrível. Puta, fechou mais no cara do que na gente, velho. E esse smoke aqui, nossa. Só no filme, só no filme, fodeu esse nome. Ah, em cima da pedra, em cima da pedra. Tem uma pedra lá. Ela tá exatamente no NW. Exatamente no NW. Tô vendo, tô vendo. Alguém pode me levantar. Um minuto, dá tempo. Ai, errei. Eu tô no cover. Eu tô no cover. Ai, cacete. Alguém, pelo amor de Deus. Calma, porque... Tô sem, eu tô sem... Eu tô sem... Eu tô morto, quase morto também. Eu tô rodando... Tem cara do meu lado, estéreo. Tem cara do meu lado, estéreo. Tem cara atrás da gente. Tem cara atrás da gente. Tem cara atrás da gente. Estéreo deitou um. Deu um bem. Tem mais, tem mais, estéreo. Ai, tá tirando você, mano. Tem mais, mano. Rapaz, se a gente morrer aqui, vai ser culpa sua. Vai mesmo. Alguém tem a minha ticket aí? Não. Vai, segura que eu te dou cover. Vai, segura aí. Eu não tenho cover. Eu não tenho cura. Não, eu tenho. Pega, 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 rápido. Peguei. Tô rodando, tô rodando. Tô sem helmet. Tomar no cu, hein, Patife. O que que você tem, caralho? Eu tomei no cu essa parte. Eu não achei nada no loot. Meu Deus, filha da mãe, mano. Eu não tô vendo ninguém. Pera aí, eu vou tocar uma smoke por aqui. Tô lá na pedra aí. Onde vocês querem smoke? Onde vocês querem smoke? Ô, caralho. Fui eu. Ai, da onde? Ah, eu levei, eu levei de algum lugar. Não vi da onde. Patife é doente, mano. Patife é doente. Patife é doente. Ai, caralho, esse monte dele. Ah, tá na pedra no nosso NW, galera. No nosso NW? Acho que tem que ir lá. Morri, pronto. Ah, tô vendo. Vamos jogar o... O choque tá vindo, o choque tá vindo, o choque tá vindo, o choque tá vindo. Ah, tem um cara aqui da minha frente. Da minha frente aqui, ó. No meu NW. Só corre do choque. Ele tá escondido, ele vai morrer pro choque. Morreu. Caralho, mano. É com você. É com você. Ah, acabou. Puta, mano. É o estéreo que ficou ainda. É o estéreo que eu saio. Ah, não. É o estéreo que eu saio. É o estéreo. Estéreo, você sabe o meu descartão? Um X5, estéreo. É isso. Boa. Boa, 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 boa. Estéreo, Z1, Z1. É estéreo X3, véi. Um no chão e dois lá. Olha, está mirando em você, estéreo. Atrás da graminha. Atrás da graminha, do lado da pedra. Ah, segundo. Tá ótimo. Uh, caralho. Que partidão da pô. Não matei ninguém, véi. Foi fechando pra eles, pra eles, pra eles. Caralho, foi linda. Foi linda, foi linda. Jogaram muito, essas filhas da puta. Foi bom, né?